A grande parte do meu tempo ocupo de ensinar a construir a viola campanista aqui no Centro de Artes, em Castro de Verde. Eu vim para aqui, tinha acabado de fazer 19 anos e a música teve sempre um lugar dentro de mim. Sou professor de educação tecnológica. Um dia aparece-me um aluno, que hoje é um grande mestre do toque da viola campanista, que é o Pedro Mestre, que queria fazer uma viola campanista. E eu olhei para ele e liguei-se ao Pedro, mas uma viola campanista, mas o que é que isso é? E onde é que a gente faz uma viola campanista? Pois não tínhamos condições. A proposta dele, para mim, foi um desafio. Então comecei a investigar o que era a viola, as origens da viola, quem é que tocava essa viola, ao ponto de construir as violas campanistas. Aqueles espaços iniciais dominou, neste projeto, o Centro de Artes da Viola Campanista, em que podem, quer jovens, quer adultos, construir o seu instrumento musical. Construir a viola é uma paixão. É quase como um filho. Os primeiros acordes, o primeiro choro do bebê, a partir daí é nunca mais largar a viola.